Pai do Senhor, nós estamos aqui, como amamos a obra do Senhor, amamos o Departamento de Cultivo, o Ministério das Crianças e com as Crianças, nós estamos aqui nessa oficina animada com o pessoal aqui de Belo Monte, em qual nós estamos fazendo muitos recursos para melhorar a aprendizagem, a dramatização e a inovação também no ensino para as nossas crianças aqui também em Belo Monte. Está sendo uma bênção. Aqui, como podemos ver, é um cartaz bem criativo para trabalhar com as crianças. E quem eu aprendi bastante nesse vídeo, é que a gente pode nos trabalhar segura para contar a história das crianças. Foi um pouquinho difícil, mas consegui. Está sendo um trabalho muito ótimo. E que Deus possa nos abençoar com esse trabalho, trabalhando com cada uma das crianças. E que nós temos um trabalho abençoado. A gente está muito feliz, né, porque a gente não tinha muita prática. E agora com o professor, né, ele tem muita paciência no ensino direitinho e está aqui, né? É a nossa obra de arte. E aí, tudo bom? Muito bom. Valeu, óbvio. O professor, óbvio. Não, tá? Então, é um professor que eu acho que é um professor, né? a linguagem da criança, para a criança poder entender melhor a historinha. Aqui já está, está a escoprega. Você pode ler a Bíblia com um versículo da Bíblia, ensina a criança no panique, deve entrar, coloca aqui que ele vai chamar a atenção da criança e naturalmente a criança vai estar se voltando mais para aprender a palavra de Deus. Também pode ser em forma de nuvensinhas, explicando sobre as bênçãos que serão derramadas na vida das crianças que foram obedientes a Deus, como chuva, várias ideias. Então este é um trabalho maravilhoso. Aqui está o pé e também é confeccionado para segurar um cartaz melhor, para que o professor tenha um desenvolvimento melhor para usar a mão, a articulação, para chamar mais atenção de nossas crianças. Estamos muito felizes por este trabalho sendo realizado aqui em Belo Monte. Só temos que agradecer a Deus por tudo que ele tem nos proporcionado e por esta equipe maravilhosa que está aqui nos trazendo mais um aprendizado para a honra e glória do Senhor Jesus. E obrigado a todos. Queremos agradecer em nome de Jesus, toda a equipe que veio com o presbítero Reinaldo, lá de Imperatriz, no Maranhão, e que Deus possa continuar abençoando e recompensando o Senhor, presbítero, e toda a sua equipe. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Tio Reinaldo e Tio Reinaldo, Tio Reinaldo e Tio Reinaldo, por este trabalho maravilhoso, e aplausos para poder aqui. Amém.